Oi gente, aqui é a Ana e se você é um novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, seita aí, pega um cafezinho, eu tô comendo aqui, porque hoje a gente vai falar de um livro que assim, eu não tava dando nada e eu amei. Hoje a gente vai falar do livro Pássaro e Serpente e Me Falar... O livro é Pássaro e Serpente ou Serpente and Home da Shelby Mauri. Eu acho que eu nunca vou conseguir falar o nome desse livro com alguma paz, mas tudo bem. Esse livro é um lançamento da Galera Record, ele acabou de ser aqui no Brasil. Eu acabei lendo ele em inglês porque eu tava muito afobada por causa de algumas polêmicas que envolviam esse livro aqui. Então vamos lá. Essas polêmicas eu vou explicando conforme o andamento da resenha, mas a primeira parte vai ser sem spoilers e eu já vou falar dessas polêmicas bem aqui. Então, vamos lá. Mas vamos lá, esse livro aqui é uma alta fantasia. Quer dizer, eu considero alta fantasia, apesar de ele se passar no nosso mundo, eles passam numa cidade fictícia. Eu pelo menos não encontrei ela no Google Matas. Então, assim... A gente tem essa fantasia aqui, ambientada na França, aparentemente, pelo que a gente consegue entender. E a gente acompanha... A gente tá bem nessa época do Caça às Bruxas. Então aqui a gente acompanha a Lou, que é uma bruxa, só que ela é uma bruxa que não exerce mais as bruxarias dela. Ela não pratica mais magia. E ali a gente tem esse Caça às Bruxas, então ela vive com medo, ela tá fugindo, a gente não sabe do que ela tá fugindo ou de quem ela tá fugindo. Então ela se esconde num teatro. E... Aí acontece que ela tem uma amiga que também é uma bruxa. E aí elas pegam e marcam com esse outro amigo delas ali, de assaltarem uma casa pra encontrar uma joia mágica. É um anel que basicamente faz você desaparecer. As pessoas não conseguem te detectar, nem com magia, nem com nada. Então... A gente tem esse início, assim, meio turbulento, porque ela é uma bruxa, mas ela também é uma ladra. Porque, como eu falei, ela tava fugindo de alguém ou de alguma coisa. E por ela estar fugindo, ela precisava desse... Dessa camuflagem. Então... Cá está ela. A gente também acompanha o Reed. Que o Reed, ele é um chasseur. Nossa, muito sotaque francês dela. É... O chasseur, ele é tipo... Ele faz parte da guarda que caça as bruxas. Então ele é literalmente um caçador de bruxas. O que a gente encontra aqui? Você sente esse gosto? Esse cheiro? De Enemies to Lovers? Exatamente! A gente também tá tendo um cenário muito interessante, porque as bruxas estão começando a se rebelar, vamos dizer assim. Elas sempre viviam escondidas e tudo mais. E elas tão meio que se rebelando pra... É... E ele tava ainda entrando em ação pra poder ir caçar as bruxas de fato. Na primeira vez que eles se encontram, ela tá vestida com roupas masculinas. Então ele acaba conseguindo identificar que ela é uma garota por baixo daquelas roupas. É... E assim, vamos lá. Chega um momento da história que eles acabam tendo que se casar, basicamente. Eu não vou contar o porquê, porque seria um spoiler. Mas isso aqui... A questão de que eles têm que se casar é basicamente o centro da sinopse desse livro aqui. Então acontece uma coisa ali, e aí eles tão meio que forçados a se casar. Só que tipo assim, o Reed não sabe que a Loa é uma bruxa, tá? A gente tem que entrar nessa história sabendo disso. E eu... Assim, eu me surpreendi muito com essa história, porque eu não tava dando nada. Eu tinha o livro aqui comigo, porque eu tinha comprado quando eu vi a capa. Eu falei, nossa, deve ser uma história muito legal, caçador de bruxa, bruxa e tal. Só que aí eu vi o pessoal comentando que o livro não era tão bom, e que tinham várias polêmicas envolvendo ele. E assim, eu acabei encontrando duas polêmicas na internet. Eu fui atrás e encontrei duas polêmicas. Depois que eu terminei o livro, porque eu não queria pegar spoiler. E assim, das duas eu considero uma só justa. A polêmica ser justa em cima desse livro aqui. A primeira polêmica que a gente encontra aqui é sobre a caça às bruxas. O Reed, ele é um personagem que ele é muito centro... Ele é muito... Sabe aquela coisa que o cavalo usa, cabresto, que não deixa o cavalo ver os lados, só a frente? O Reed, ele é muito assim. Ele tem um véu na frente dele que tá... É um véu que é a igreja, basicamente, e tudo o que os chasseurs fazem. Tanto que quando ele fala sobre as bruxas, ele não se refere a elas como mulheres. No livro em inglês, a gente tem a palavra it, muitas vezes se referenciando as bruxas, e não como elas ou eles. Então, tem esse preconceito mesmo, essa não aceitação da parte dos chasseurs como elas bruxas sendo pessoas. Eu acho que isso gerou polêmica por se referir a bruxas como coisas, mas a gente tem que levar em consideração, nesse caso, o contexto em que se ambienta a história. A gente não tá aqui num universo, numa época que a gente tem feminismo, que a gente tem lutas sociais. A época que é ambientada essa história aqui, ela é muito... muito igrejalizada, sabe? As pessoas viviam seguindo o que a igreja falava, independente de se isso era certo ou não. Todos os chasseurs, todo mundo que caça bruxas, acaba se referenciando as bruxas como coisas. Porque eles não querem ter esse conhecimento de que elas são humanas, vamos dizer assim, são pessoas. Então, eu não acho isso problemático, porque isso é um problema da época. Então, eu acho que o ponto-chave dessa polêmica não é dizer que esse livro é problemático por apresentar um personagem com esse tipo de crença, com esse tipo de noção na cabeça dele. Porque isso é da época, isso vinha com a época. Eu acho muito importante, sim, a gente reconhecer que tem uma problemática nesse livro, mas isso não torna o livro problemático. Porque isso faz parte da ambientação. Não tem como o autor ambientar a gente numa época em que isso era considerado normal e trazer alguma luta social recente. Isso não faria sentido com a ambientação. Eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar se o livro está apresentando uma problemática e dizendo que isso é errado, ou se ele está apresentando uma problemática e passando pano. Coisa que não acontece nesse livro aqui. A gente vê o quanto a Lou sofre, a gente vê o tanto de bosta que acontece durante o livro e a gente vê também o Reed quebrando esses preconceitos que ele tinha, esses padrões que ele tinha inventado na cabeça dele. Inventado não, que foi passado por ele pela igreja. Então, é muito importante a gente saber diferenciar esse tipo de desenvolvimento da história. Mesma coisa com Outlander. A gente tem várias cenas polêmicas em Outlander, várias coisas problemáticas, só que elas eram costumes na época. Eram costumes. Então, a gente não tem como criticar isso se isso fazia parte do costume da época. A gente não está mais vivendo na época do Caças Bruxas. A gente não está mais vivendo em 1700 e bolinha. A gente está no século XXI. A gente tem a capacidade de dizer, olha, isso aqui se ambientava nessa época, por isso que esse comportamento era considerado ok, aceitável. Só que hoje em dia, não. Ponto final. Agora, crucificar um livro, criticar um livro, porque ele é ambientado numa época em que essas problemáticas eram normais, eu já acho errado. Eu não acho certo. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. A segunda problemática que a gente tem aqui nesse livro é a respeito da Lou, que fala assim pro Reed em algum momento da história, que só mulheres, só bruxas mulheres conseguiam gerar crianças. E hoje em dia, a gente sabe que não é isso. Então, talvez, eu não sei se isso foi da autora, colocado isso baseado também no que se vivia na época, só que também a gente tem o contraponto de que pessoas trans, existiam nessa época também. Não foi uma coisa que surgiu com a virada do século, não é isso. Então, nesse ponto, eu fico muito em conflito, porque eu não sei se foi, de fato, um problema que a autora colocou aqui com a intenção de alguma coisa, ou se foi erro da parte dela mesmo, de ter dito que só mulheres que conseguem engravidar e gerar crianças. Coisa que a gente sabe que não é verdade. Então, na minha concepção, é uma problemática sim, ela não devia ter falado disso dessa forma. Não sei. Então, nesse caso, eu acho que é um problema sim, porque desrespeita uma coisa que já existia na época e que ela não visualizou aqui, ela não colocou aqui. Então, é isso. No geral, eu curti muito esse livro, eu gostei muito da escrita... Nossa, gente, a escrita da Shelby foi um livro que eu li tão rápido e eu achei tão gostoso. E o que eu gostei muito também nessa história é que a história não gira em torno do romance, sabe? Daquela coisa de virar enemies to lovers. Não é... O foco principal... Ele é muito dividido entre isso e uma outra coisa. E eu achei que esse livro ia ser mal desenvolvido, porque, tipo, o pessoal tá com pedra mesmo, não tava nem aí. E na minha cabeça tava, nossa, esse livro não vai ser bem desenvolvido, nossa, vai acontecer tal coisa, não vai ser bem explorado. Mas eu achei o completo oposto. Eu não sei se isso era porque eu tava com poucas expectativas quando eu fui ler o livro, mas eu achei ele muito bom. Eu gostei muito porque a gente tem uma diferenciação entre as bruxas, a gente tem muita explicação a respeito do... de como que o poder das bruxas se manifesta, a gente tem muita explicação sobre muita coisa. E eu achei que isso não ia ser apresentado nesse livro. Eu achei que ia ser só aquela coisa da bruxa conhecendo o Cazador de Bruxa pra... Não, não foi isso, sabe? E eu fiquei muito surpresa. Muito, muito, muito surpresa. Eu não lembro a nota que eu dei. Eu acho que eu dei 4 ou 4,5. Mas eu gostei muito desse livro. Eu não tava esperando. E eu adorei a Lou. Gente, a Lou, ela é maravilhosa. Apesar dessa fala problemática dela, eu achei ela uma personagem muito perfeita. Eu achei que, assim, ela bebe da fonte, da Selina Sardothian e da Lila Bard. Então, assim, pra mim, ela foi excepcional. Ela tem um senso de humor muito ácido e ela é muito desbocada, sabe? Ao passo que o Reed, ele é todo contido, todo... Então, ao passo que a Lou, ela é toda excêntrica, ela é toda aberta, toda colorida, vamos dizer assim, O Reed, ele é todo quietão, ele é todo retraído, todo recatado, vamos dizer assim. E eu achei muito legal esse balanço deles dois. Me lembrou muito dessas coisas de yin e yang, sabe? Completos opostos. Eu achei muito interessante como isso foi desenvolvido. E também a gente tem... Assim, uma coisa que eu acho que... Eu acho que eu dei 4 estrelas e meio ou 4, mas eu acho que eu tirei essas estrelas por causa disso que eu vou falar agora. Sabe quando as coisas são muito... Assim, a probabilidade de uma coisa específica acontecer com dois personagens é uma probabilidade muito pequena. É uma... Seria muito difícil acontecer isso na vida real, sabe? Só que aí parece que todas as problemas... Todas as coisas impactantes da história convergem pra esses dois personagens com tipo... Sabe? Quando forçou um pouco a barra. Eu não sei explicar. Mas assim... Mais pro final, isso me incomodou um pouco. Mas também não foi nada que tipo assim me fez Nossa, meu Deus! História é entragada! Não! Eu realmente gostei muito. E... Eu tô com toda a trilogia comprada, basicamente. Tô com o segundo já. Ele tá na minha TBR. E o terceiro lança, acho que é em setembro. E eu já comprei ele na pré-venda. Então... Vem aí! É... Mas no contexto geral, resumindo, eu gostei muito desse livro. Ele me surpreendeu muito. E eu acho que... Fica aí a experiência. Fica aí a dica pra você que tá com medo de ler um livro por causa das opiniões externas. Eu acho que a gente tem que ouvir sim o que as pessoas têm que falar, mas não levar isso como verdade absoluta. Então fica a dica. Se você leu a sinopse de um livro e o pessoal mete a lenha nele, fala mal, enfim... Tira suas próprias conclusões. Vai você ler o livro. Porque, apesar de tudo, a tua opinião é única. Então ela pode ser diferenciada das outras pessoas. Então, tira suas próprias conclusões, vai ler o livro. E vai ler Fácila de Serpente. Eu acho que é uma leitura muito, muito válida. É uma fantasia muito legal. Uma última coisa que eu vou acrescentar aqui, mas... Prometo que é a última, porque eu acho que essa parte... A parte sem spoilers vai ficar muito maior do que a parte com spoilers, mas tudo bem. Eu achei... Agora sobre o romance. Porque, gente, Alien Miss Lovers é isso aí. Ponto final. O romance, eu achei que ele não ia ser bem desenvolvido. Eu achei que ia ser uma coisa mais feita de qualquer jeito, sabe? Só que não foi. Não foi aquela... aquele... aquela coisa que acontece de uma página pra outra, eles se apaixonam. Não. É uma coisa extremamente gradual. Então, como o ponto de vista do livro, ele é narrado tanto pela Lou quanto pelo Reed, a gente vê eles quebrando esses preconceitos um com o outro, sabe? E é muito legal de ver isso. A gente vê como é gradual, sabe? A gente consegue encontrar vários pontos da história em que o Reed fala alguma coisa da Lou e que a Lou pensa alguma coisa do Reed. E eu acho que pra Lou foi muito mais fácil se apaixonar pelo Reed, apesar dele ser um caçador de bruxos, porque ela já era mais... mais... mais aberta. Ela já era mais receptiva a outras pessoas e pessoas diferentes dela. Então, eu acho que pra ela foi mais simples isso. Com o Reed, a gente vê que em vários momentos da história ele tá se batendo, ele dá um passo pra frente e dois pra trás, sabe? Eu acho muito interessante como ele passa a achar as coisas que no começo do livro ele odeia sobre ela e aí ele começa a gostar durante o livro, sabe? Eu acho muito, muito, muito bonitinho isso. E... Enfim. Gostei muito do casal. Achei que ia ser mal desenvolvido, mas não foi. Tá, agora pra parte com o spoiler. Vamos lá. Se você não leu esse livro, vai ler. Ele é muito gostosinho. Ele já foi traduzido aqui no Brasil como Pássaro e Serpente. O link tá aqui na descrição se você tiver interesse em comprar e se você comprar com o meu link você me ajuda a manter aqui o canal. Então, seria muito lindo a sua parte se você fizesse isso. Então, se você gostou da minha resenha, se você gostou da premissa desse livro aqui, vai ler que eu gostei muito. Recomendo. Então, é... É isso. Se você não leu ainda, por favor, não continue esse vídeo porque você vai pegar spoiler. Então, vamos lá. Gente... Assim, eu sou suspeita pra falar de homem que cadê lá em cima de mulher. Olha! Eu senti um gosto de cadelância vindo do Reed. Eu espero que isso seja muito mais explorado no segundo livro. Aquelas. E eu amei muito esse casal. Eu amei muito. E eu amei... Peraí, eu preciso colocar esse livro pra baixo senão ele vai cair da minha mão. Eu amei tudo que envolve construção de mundo. Eu amei tudo que envolve os personagens. Porque, tipo assim, aquela parada que eu tinha falado assim de que todas as coisas pareciam convergir nesses dois personagens, gente, pelo amor de Deus. A Lou é filha do padre lá, do principalzão lá. E da maior bruxa que tem. Da rainha das bruxas. Vamos começar. Isso aí eu já fiquei tipo gente, tudo bem. Até tudo bem. É uma polêmica. É, tipo, maluco. Tudo bem. Beleza. Só que aí quando a gente descobre que o Reed ele também é filho de bruxa e aí ele não sabe quem o pai dele é e depois a gente descobre que ele é filho do rei eu achei tipo um pouquinho forçação de barra. Tipo, todas as coisas que podiam acontecer realmente aconteceram foi com esses dois personagens exclusivamente, sabe? Eu achei tipo meio forçação de barra. Mas tirando... Mas assim, não que isso não me causou impacto. Na hora que eu li isso eu fiquei tipo... Eu adorei como existem bruxas brancas e bruxas vermelhas e ainda tendo uma revolução nas bruxas porque eu não achei que o livro ia focar nisso. Como eu falei, eu achei que isso ia só ficar no romance. Mas não, não, não. Entendeu? Não. A gente tem todas as bruxas se unindo, sabe? Pra destruir o reino. Não o reino. O rei especificamente. E eu achei genial isso. E quando a gente... Assim, eu já tava suspeitando no começo do livro porque ela deixa muito assim em off de quem que a Lou tá fugindo. Só que logo no começo eu percebi, não. Quando ela falou ela pela primeira vez eu falei, não. É a mãe dela. E eu acertei. Mas assim, não foi uma coisa que também me decepcionou. Só que eu não esperava ler o que eu li. Tipo assim, da mãe dela querendo matar ela como oferenda pra... pros filhos do rei também morrerem e a linhagem dele não ser continuada vamos dizer assim. E assim, eu não tava esperando isso não, sabe? Eu tava bem surpresa. E... Eu achei muito legal como eu falei, repito, ela ter construído essa narrativa. Achei muito legal as coisas bruxas de cada uma ter um tipo de poder e tudo mais. E assim, eu tô com um gostinho. porque eu quero saber se o Reed tem ou não poderes. Porque eu acho que ele tem... Eu acho que isso vai servir muito pra construção de personagem dele. Porque, né, tudo que ele acreditava era errôneo. Era... 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 Era errado. Então, vai ser muito legal ver ele quebrando essas barreiras nele. Principalmente que agora ele é, tecnicamente, um bruxo, né? Não sei se é bruxo a palavra que usam no livro. Uma coisa também que eu fiquei meio... É a facilidade com a qual o Reed aceita o fato de que a Lou é uma bruxa. Porque uma coisa era ele ter quebrado os paradigmas todos que ele tinha em relação a Lou, que era uma ladra, que era toda desbocada, que era completamente diferente dele. Uma coisa é isso. Outra coisa é ele aceitar com tanta facilidade o fato dela ser quem ele deveria matar, basicamente. porque, tipo assim, quando ele descobre que a Lou é uma bruxa, ele fica em choque, ele fica toda aquela coisa e tal, beleza. Só que, tipo, ele tem uma conversa interna com ele mesmo e de uma hora pra outra clica, dá essa virada de chave que ele fala não, mas ela morre, não, 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 não. Eu fiquei meio, tipo, hum, tipo, todos os, sei lá, quantos anos que ele tem, 20, 21 anos, 22, sei lá, todos os anos que ele viveu dentro daquela realidade em que ele era um chassor e que ele deveria matar a bruxa e não sentir nenhum arrependimento em cima disso, e quando ele descobre isso, tudo, quando ele descobre sobre a Lou, tudo isso cai por terra. Então, eu fiquei meio, tipo assim, será que o amor é tão forte a ponto de derrubar todas as barreiras com essa rapidez? Porque uma coisa é você se apaixonar pela pessoa e isso, e as suas expectativas, o seu preconceito, as suas barreiras irem caindo conforme você avança no romance, sabendo que a pessoa é uma bruxa. Então, tipo assim, eu acho que isso seria mais natural se ele já tivesse noção de que a Lou era uma bruxa desde o começo do livro. Só que como ele não sabia, eu acho que esse clique deu muito mais rápido do que eu imaginava. Eu não sei se isso descredibiliza um pouco. Eu não sei. Eu fiquei meio incomodada com isso. Mas eu achei válida toda a reflexão que ele tem com ele mesmo sobre bruxas e sobre a Lou e sobre ele ver que a Lou é uma boa pessoa além de ser uma bruxa. Então, esses argumentos que ele tinha contra as bruxas caem por terra. A gente tem um rote se lembrou de quê? Mas ele não é muito detalhado. Ele não é muito explícito, vamos dizer assim. Nossa! Eu senti o impacto, sabe? Eu senti o impacto. E foi muito bonitinho ver o Reed todo envergonhadinho, tipo... Eu não consigo lidar. Eu não consigo lidar com um homem cadando em cima de mulher. Eu não consigo. Também ainda gostei muito desse livro. Eu gostei muito do casal. Eu gostei muito de tudo. Basicamente. E eu espero que eu goste tanto dos outros dois livros quanto eu gostei desse aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou desse livro. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui embaixo e me conta o que você achou desse Serpentine Dove porque eu estou muito curiosa para ver o que o pessoal está achando. Tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!